Oi, eu sou o Nandão, aprendendo com o filme Footloose, Ritmo Louco. Se você gostou, curta, compartilhe isso aí. O pastor veio dar uma olhada na festa. Vem, vamos olhar mais perto. Não, ela vai pensar que eu estou vigiando com você. Não, ela nem sabe que estamos aqui. Vem. São as últimas pessoas que pensei em ver por aqui esta noite. Boa noite, Andy. Oi, Andy. Revelando, foi muito bom ter vindo aqui. Eu não estou muito certo se foi conveniente. Pode ter certeza. Você percebe que aquele tiozão, o tio Capir, que é do Ren, ele diz a coisa que eu estava pensando. Que é bom os pais checaram, é bom os pais devem mudar, mas nem intervirem, entendeu? Deixa os jovens se jogam. Mas dá uma checarraba. E esse cara começa tão ruim, cara. Tão... Você começa não gostando dele, depois aos poucos você vai simpatizando. Estamos juntos de novo. Estamos quase dançando. E aí você viu uma coisa que a gente acha que às vezes o velho, o jovem tem essa mania. A gente acha que o velho perdeu as coisas, perdeu o pique. Mas, na verdade, continua sendo um ser humano, que erra, que se apaixona, que tem vontade de fazer aquilo. Ou até mesmo a música que está tocando para os jovens dançar, está tocando para os velhos. E os mesmos igual. A música tem esse poder de igualar as idades. De igualar as pessoas. O velho pode lançar, o jovem pode lançar mesmo a música. Isso é bom.